Mas pra que? Pra você virar um grande advogado Mas Emília Pra ser advogado é necessário ter cursado uma universidade Ter um diploma Só sai daqui Quando virar um grande Está ouvindo? Vai, vai Sabe, eu estou muito confiante, Anastácia Eu tenho certeza que o Visconde Será o melhor advogado que nós poderíamos ter Aquele lá é danado, né? Quando ele dá pra estudar uma coisa Não tem pra ninguém Tchau Tchau